Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! Será que tem repercussão quando o maior rival dá um vexame, perde, é eliminado? Será que repercutiu dentro do Grêmio a eliminação do Inter pro Melgar? Eu vou contar uma história pra vocês, que aconteceu dentro da concentração do Grêmio. Eu tava dentro da concentração do Grêmio. Eu vou contar essa história pra vocês, tá? A partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Antes eu quero dar um recado pra você que tem uma empresa do Simples Nacional. Ela é do Simples Nacional, a tua empresa? Então faz o seguinte, chama o pessoal da Leão Gestão Empresarial no telefone, no WhatsApp, tá? 2313-51-DDD. 2313-7035. Sabia que você pode ter dinheiro a receber, a resgatar? Dinheiro em até 60 dias na tua conta. Não vai pagar nada agora. Só vai entregar pra Leão o teu CNPJ. E eles vão fazer a pesquisa e vão verificar se tu tem direito a receber dinheiro do governo. De volta. Anota o WhatsApp aí, tá? 2313-7035. Leão Gestão Empresarial. O telefone vai ficar aqui, ó. Aqui, tá? Vai ficar aqui pra você salvar aí e chamar o pessoal lá. Chamam o Tomás, o Michel, a galera lá vai te atender muito bem. Diz que foi o Vaguinha que recomendou. É óbvio que tem repercussão. É óbvio. Não tô falando entre torcedor. Em torcida, a flauta, a corneta tá liberada. Mas nas internas do clube, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, é evidente que tem. Evidente que tem. E claro, claro. E aí falando do ambiente atual do Grêmio, se trabalha com muito mais tranquilidade. Com muito mais tranquilidade. E claro, o Grêmio já tá com a vida encaminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. É um ano de passagem. É um ano difícil, duro. Mas o Grêmio tá lá na ponta de cima. Daqui a pouco, ganha do Cruzeiro. Daqui a duas rodadas. E se aproxima ainda mais da liderança. Fica mais folgado, né? O Grêmio tá muito bem encaminhado na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o fato de o maior rival não estar bem ou ser eliminado, é óbvio que ajuda no ambiente. Se trabalha mais leve, o próprio torcedor não pega tanto no pé, alivia um pouco a tensão. E os dirigentes, principalmente entre os dirigentes, que são além de tudo torcedores, os dirigentes políticos, são torcedores. Então, evidente que tem repercussão. Os efeitos disso é que eu tenho dúvidas, porque se o teu trabalho não tá sendo bem feito, não vai resolver absolutamente nada. O Inter não teve um ano bom ano passado. O ano do Inter não foi bom. Não adiantou, não resolveu a vida do Grêmio. O Inter foi eliminado também da Libertadores da América, né? Assim como o Grêmio também foi. O Grêmio foi rebaixado, né? Não resolveu muito o Inter ter um ano ruim, né? Então, assim, os efeitos é que eu discuto um pouco. Mas a repercussão de um resultado negativo, de um tropeço, de um vexame do rival, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, ela entra diretamente dentro do vestiário com alguns jogadores, não sei se todos, mas com alguns jogadores, comissão técnica e principalmente dirigentes. Eu quero contar uma historinha bem rápida, bem rápida, que eu vivenciei em 2005. O ano era 2005. O Grêmio estava por disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que estava começando a Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico era Hugo Deleon, antes da chegada de Mano Menezes, né? Que treinou o Grêmio. Antes da chegada de Mano Menezes. O que aconteceu? Eu estava na concentração do Grêmio, cobrindo uma intertemporada do Grêmio em Gramado. O Grêmio foi para lá, depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. Acho que foi na semifinal para o 15 de novembro de Campo Bom, que foi decidir com o Inter naquela temporada. E o Grêmio estava treinando. Depois do treino, os jogadores foram para os seus respectivos quartos para acompanhar a decisão do Campeonato Gaúcho. O segundo jogo que foi lá no estádio Sadi Shemit, em Campo Bom. 15 de novembro, em Internacional. Aquele jogo foi, acho que foi 3x3 no tempo normal. Foram muitos gols, muitos gols. Ou 2x2. Foi aquele polêmico jogo da prorrogação, que o Simon não deu os descontos e o Inter acabou se tornando campeão gaúcho. Só que a cada gol do 15 de novembro de Campo Bom, era uma festa na concentração do Grêmio. Uma festa na concentração do Grêmio. Eu lembro que aquele jogo teve um gol do Inter, um gol do 15. Um gol do 15, um gol do Inter. Foi muito equilibrado o jogo. Não estou lembrando de cabeça quanto foi o resultado no tempo normal, se foi 2x2 ou 3x3. Mas houve uma festa muito grande com, inclusive, os jogadores comemorando os gols do 15 de novembro de Campo Bom. Por quê? Porque ali era sabido que o momento no Internacional, se o Inter conquista o Campeonato Gaúcho, aumentaria a pressão ainda mais para os jogadores do Grêmio. Que já haviam sido eliminados do Campeonato Gaúcho. Tinha a Copa do Brasil, acho que o Grêmio tinha sido eliminado já pelo Fluminense e só tinha a Série B. E o Grêmio começou aquela Série B muito mal. Tanto que sai o Gudeleon e entra o Mano Menezes. Então, é óbvio que tem. É óbvio que os jogadores, que os dirigentes... Comissão técnica, acho que um pouco menos, né? Um pouco menos, se não tiver uma identificação. É óbvio que eles comemoram e torcem contra. Os do Grêmio contra o Internacional. E, certamente, os do Internacional contra o do Grêmio. Os do Grêmio. Assim é a nossa rivalidade. E, quando ela não ultrapassa o limite... Quando eu falo de clube, eu não acho legal a corneta institucional. A institucional não é legal. Mas, entre os torcedores, corneta é sempre e está sempre liberada. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.